Esse é o modulador do ATSC 3.0, desenvolvido em SDR pelo Laboratório de TV Digital do Mackenzie. Aqui nós temos a placa OSRP, que é responsável pela conversão dos dados em sinal de rádio frequência. O Gnuradio é o programa responsável pelo processamento desses dados, e ele funciona através de diagrama de blocos. Se eu clicar duas vezes no bloco, a caixa de configuração abre. Cada parâmetro desse, por esse bloco ser um bloco hierárquico, está ligada a um dos blocos secundários que vão efetuar o processamento desses dados, que são mostrados nesse FlowGraph. Após os dados serem processados, eles serão enviados para a placa OSRP por esse cabo USB 3.0. A placa também recebe um sinal de 10 MHz de referência. Após a conversão dos dados em rádio frequência, a saída da placa é enviada para esse divisor de frequência. Desse divisor, uma ponta vai para o analisador de espectro. Podemos ver aqui que não tem nenhum sinal sendo enviado ainda. E a outra ponta vai para o receptor, que está instalado num computador com Windows. Essa é a tela do receptor do sinal. Voltando aqui para o Gnuradio, eu vou rodar a aplicação e nós iremos receber o sinal na outra ponta. Voltando à tela do Gnuradio, após rodar a aplicação, a interface de controle de ganho e frequência é aberta. No analisador, podemos visualizar o espectro do sinal. Na tela do receptor, temos uma ideia do sinal sendo recebido. E voltando aqui para a interface de configuração, temos o espectro do sinal de sincronismo, o Bootstrap. Na tela do receptor, temos algumas características do sinal com o LDM recebido. Aqui temos a resposta em frequência, resposta impulsiva e a constelação do Core Layer do sinal. Eu vou mudar agora para decodificarmos o Enhanced Layer. O programa também nos dá outras informações do sinal. Aqui temos informações sobre a qualidade do sinal, parâmetros de Bootstrap e parâmetros de sinalização. Aqui, informações referentes ao quadro e ao PLP que está dentro do quadro. Na parte de baixo, temos informações sobre o decodificador do LDPC. Esse foi o modulador do sistema ATSC 3.0. Obrigado.